Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, PagÚnico, com o sistema de cashback nesse cartão. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, chega no mercado mais uma conta digital, a PagÚnico, onde você tem a opção de ter o sistema de cashback, um programa de fidelidade. Tudo que você compra volta em dinheiro na sua conta AkiCard, que é no programa Volta Aqui junto com o PagÚnico. Já fizemos um vídeo falando sobre o AkiCard aqui no Brasil e agora eles lançaram a conta PagÚnico, controlado pela empresa AkiCard e com a parceria Bandeira Mastercard junto com a Sirus. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho nessa conta aqui. Você tem a opção de fazer recargas através desse código aqui de boleto. Tem a bandeira Sirus Internacional, então um cartão de crédito internacional na modalidade pré-pago, porém com a função cashback, que é um programa com os seus parceiros, o nome do programa Volta Aqui, onde você vai, passa o cartão e recebe uma parte em cashback na sua conta. E vou falar para vocês alguns benefícios da conta referente a esse cartão aí, tá bom? Bem, esse cartão tem vários benefícios da modalidade pré-pago, na qual tem o programa mais interessante, é o cashback que você compra em lojas parceiras e tem uma volta desse cashback na sua conta. Tem também consulta, que eu estou lendo aqui na carta, é MediConsulta, rede de médicos, hospital, clínicas, laboratórios, dentista de MediConsultas, cresciado na rede cashback. Então você utilizando esses parceiros também, uma parte volta em cashback. Com essa conta digital, você tem a opção recargas, lista de boletos, perfil, desbloqueio do cartão, pagamento de contas, transferência, doc, TED, o mundo, Volta Aqui, que é o cashback, recarga de celular, história de transações, comprovantes, tá? Então, são alguns dos benefícios que você tem nessa conta digital, pagu único. Vamos então verificar as tarifas. Aquisição do cartão básico, R$24,90. Emissão da segunda via do cartão, R$24,90. Mensalidade, custo zero. Consulta saldo via aplicativo, zero. Consulta saldo via central de atendimento, zero. Consulta saldo extratos via aplicativo e site, custo zero. Consulta saldo nos caixas eletrônicos, custo zero. Inatividade, custo zero. Recuperação de senha do cartão, zero. Recuperação de senha de acesso ao site, custo zero. Recarga via boleto, R$3,99. Recarga Mastercard, R$3,99. Recarga via depósito identificado, R$3,99. Recarga via doc TED, R$3,99. Recarga cashback volta aqui acumulado, custo zero. Transferência via doc TED, R$7,90. Recarga de celular, R$0,89. Pagamento de contas, R$2,00. Alerta por SMS, R$2,99. Compras com cartão no Brasil, custo zero. Compras com cartão no exterior, custo zero. Compras em sites nacionais e internacionais, custo zero. Contestação de despesas, custo zero. Saque no Brasil, R$7,00. Saldo máximo no cartão, R$10,000. Limite por carga, R$10,000. Limite de saque por dia, no máximo, dois saques, R$500. Compras e saque no exterior, bem como compras em sites estrangeiros. Estão sujeitos a IOF mais 6,38% conforme a legislação. Saque também no exterior, R$15,00 mais 1% do valor do saque. Estas são as tarifas do cartão PagÚnico, da conta digital PagÚnico. Então eu achei legal uma conta de um cartão pré-pago da hora. Podemos dizer assim, como você pode pedir o cartão, vai pagar apenas R$24,90. Depois você não terá mais mensalidade de conta, nada disso. Apenas pagar, se fizer uma recarga, como eu falei para vocês, saques. E se for para usar o cartão na função crédito, não paga nada. Então você faz uma recarga, por exemplo, de R$5,000. E se você não fizer saques e não fizer mais nenhuma operação, vai pagar apenas esse depósito. Supor que você faz uma recarga de R$5,000 aí. Vai pagar apenas R$3,99 e não vai pagar mais nada na conta. Se quiser pagamento apenas com o cartão, utilizar em sites nacionais, com o cartão na modalidade crédito, é só isso que você vai ter de custo aí. É um cartãozinho bonitinho, para quem tem nome no SPC aí, seria uma conta boa, porque vai utilizar a modalidade crédito do cartão pré-pago. Porque muitas pessoas que têm o nome no SPC, não conseguem comprar a prazo. E também não tem um cartão na modalidade crédito para poder fazer compras. Então se a pessoa usa o cartão, coloca o dinheiro aqui, quer comprar em sites, e tem a opção dessa opção crédito, ele vai ajudar você nesse caso aí. É mais uma conta de cartões pré-pago, tem de milhares no mercado aí, cada um com os seus benefícios. Essa aqui com o programa Volta Aqui, que é o cashback que você vai utilizar e vai ter uma parte de volta na sua conta. Então não deixa de ser uma conta legal para utilizar aí, para quem usa bastante, ganha cashback na sua conta e não pode ter uma conta com cartão de crédito. Então supra a necessidade dessas pessoas nesse caso aí. Então é um cartão de crédito pré-pago na modalidade Mastercard básico. E você tem aí várias opções dentro dessa conta digital que você pode fazer pelo site ou pelo aplicativo Pague Único. Tá certo? Este foi o vídeo de hoje referente à conta digital Pague Único. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para a galera de Minas Gerais. Ô Minas, um grande abraço para todos vocês aí, meus irmãos. O pessoal do interior aí de São Paulo, Batatais, Mococa. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí de Barretos, Terra Roxa. Um grande abraço para vocês, meus amigos. E o pessoal aí do Paraná, Bandeirantes, Cornélio e Procópio. A Pucarana, Londrina, Maringá. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!